Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a você. Obrigado pelo convite. É um prazer receber. Nós vamos começar o seu depoimento com as origens. Falar um pouquinho a respeito da sua família, do seu nascimento, da sua infância. E dos seus estudos primário e secundário. Bem, eu nasci numa família de classe média. Minha mãe tinha formação não universitária. Meu pai tinha formação universitária. Eles se conheceram, ele era professor dela. Eu nasci em 1948. Não sei se você já disse, meu pai era advogado. Minha mãe era uma figura notável, notável pela elegância, notável pelos olhos azuis, que eram extremamente profundos. Meu pai era famoso pelo caráter e porque ele era explosivo. Era uma pessoa explosiva, uma pessoa brilhante. Não suportava os raciocínios ligeiros, a burrice. Esse era o meio que eu nasci. Uma pessoa totalmente tolerante, uma outra pessoa explosiva. Então, esse é o meio. Eu estudei, nos meus primeiros anos, no Liceu Pasteur. Meu pai, meu padrinho era diretor do Liceu Pasteur. Meu pai era professor. Depois eu mudei para um colégio chamado Macedo Vieira, que era um colégio na aclimação. Esses dois anos, terceira e quarta série primária, foram os dois últimos anos que eu paguei escola na vida. Depois eu fui para o Colégio Estadual São Paulo, onde fiz o chamado ginásio. Fiz exame de admissão, coisa que hoje talvez não se conheça. Exame de admissão era um vestibular. O que eu me lembro bem é que, com nove, dez anos, me preparando para o exame vestibular, não havia nenhuma influência, mas os pais não iam junto, não fiscalizavam, não promoviam a inscrição, levavam de carro, abriam a porta, não era nada disso. A gente tinha que ir atrás de todas essas coisas. Havia um item na inscrição para o Colégio Estadual São Paulo, que era a briografia, que é essa invenção do famoso médico brasileiro. Eu não sabia, com nove anos de idade, que a briografia era aquele exame pequeno. E me apresentei, sozinho, com algum dinheiro no bolso, me apresentei para a matrícula com raio-x de pulmão, que não encabia na folha de inscrição. Naquele dia, com paciência, o entrevistador me disse quem era o Manoel de Abreu, e eu, desde então, admiro muito aquela pessoa que facilita a vida colocando num quadro diminuto as informações que o raio-x aportava. Foi um ginásio muito interessante. À época, num colégio público, o Estadual São Paulo, todos os professores tinham nível universitário. Eu fui aluno de Suzana Ranjal Pestana, eu fui aluno de nomes notáveis com formação universitária. Eles eram professores do ginásio e professores da universidade. Eu, depois, saí dali porque o clássico que eu gostaria de fazer, eu sempre quis fazer direito. Eu via meu pai, enfim, eu queria fazer direito. E aí fui fazer o clássico, porque o científico era... Eu gostava até de números, mas não era comigo, talvez. Fui fazer clássico, só tinha tarde para as meninas. Eu, naquela época, ainda não batalhava tanto para vencer as questões de rotina que se me punham. Eu falava, não pode, não pode. E fui para o colégio Roosevelt, onde também fui ser aluno do Celestino Corrêa Pina. Eu tive gramática histórica, eu tive latim. Eu tive latim... Enfim, me possibilitou, vamos dizer, crescer muito no uso do meu português. Eu fui aluno de notáveis professores de inglês, de história. E comecei a fazer os primeiros amigos do Paracentre, os amigos Paracentre. Começou ali. Os colegios que me acompanharam depois pelos... Amigos que me acompanharam pela vida. Então, esse é um pouco... Fui muito bem no primário. O ginásio foi médio. Não sei porquê, talvez eu não gostasse do ambiente. E o ambiente era bom, mas talvez eu não gostasse ali, enfim. Eu fui rever os meus colegas de ginásio. Quando um amigo me trouxe... Eu já era secretário, ele me trouxe as minhas notas do ginásio. Até eram boas, não tinha motivo para não ir bem. Mas aí, então, fui rever os professores. Fui participar... Fui dar a aula do centenário no Colégio Estadual de São Paulo. Fui dar... E foi uma aula muito interessante, porque eu fui falar de cidadania e perguntei qual é o público. E os organizadores falavam, são professores velhinhos até o aluno de cinco anos. E aí eu que punho uma questão de linguagem. Como é que organiza a cidadania falando com pessoas que têm uma compreensão e outras que têm uma compreensão aguçada, mas com atenção, não necessariamente voltada para grandes discursos. Eu dei aula do centenário no colégio onde eu fiz o ginásio. Nessa época do seu ginásio, estamos na primeira metade dos anos 60. Exato. Que lembranças você tem do golpe de 64? Eu estava deitado na cama com gripe. Foi uma coisa muito curiosa. Caiu o João Goulart. A minha mãe me acordou, uma coisa curiosíssima. Eu lembro hoje, morava em uma casinha ainda não reformada, ou não totalmente reformada, e eu estava na cama. Ele me acordou e falou, olha, caiu o presidente da República. Aliás, eu lembro o dia que caiu o Getúlio Vargas, que ele se matou. Eu estava dependurado num portão verde, que eu tinha mania de usar um chapéu do Roy Rogers. É um negócio maravilhoso. A cena, eu imagino, entra uma vizinha e fala isso, eu estava ali pendurado num portão. Lembro como se fosse hoje. Em 54. Em 54. Então, eu cresci num lugar em que esses movimentos com os presidentes eram valorizados. Então, eu lembro onde eu estava em 54, lembro onde eu estava quando o João Goulart foi deposto. Eu não sabia que essa data ia se ligar na minha vida de uma forma tão expressiva. Ainda hoje, é uma referência para mim àquele período. Eu não imaginava isso à época. O senhor já tinha uma referência política nesse momento? Em casa já se fazia algum tipo de debate em relação a isso? Não necessariamente em casa. Na minha casa era bastante aberto. Meu pai assinava a Folha da Manhã, na época. Então, a informação era algo que, desde cedo, me acostumei a procurar. Ele tinha muitos livros, tinha uma biblioteca muito variada, ia de livros de direito, passando por livros best-sellers ou livros de grandes autores. Machado de Assis tem hoje a coleção de Machado de Assis e do meu pai. Essa de Queiroz, enfim. Mas a Folha da Manhã era uma... Então, eu acompanhava, lia, lembro bem isso, lia. Agora, do ginásio, quando eu vou para o clássico, que eu estou falando já nos anos... Eu tinha 14 anos, quando com 15 anos eu estou no primeiro clássico, que é o nono ano hoje, segundo grau, aí sim eu já me vinculo à juventude estudantil católica, aí sim eu me vinculo à ação católica da Igreja de São Paulo. E aí sim eu tinha... Eu incorporei uma coisa muito interessante. Eu incorporei uma coisa de que a vida devia ser... Eu tinha essa coisa na cabeça, na época. A vida devia ser uma coisa de serviço. Um negócio assim... Eu estou falando hoje, me lembrando dessas coisas que estavam na minha cabeça. É uma história assim, quer dizer, a gente devia fazer algo que fosse servir. Era a história do tempo... O tempo-aulo da ação católica, né? Ver, julgar, agir. Enfim, a teologia da libertação ia começar a ser desenhada. Então, era sempre a história de reunir, reunir as pessoas e participar dessas reuniões, refletir e influir, que seria... Esse era um pouco o pensamento da ação católica, né? Ver, julgar, agir. Era você influir. Então, a gente... A ação católica, que pegava os estudantes, tinha ligação com algum partido político institucionalizado? Naquela época, não. E durante o meu início na faculdade, que são 66, eu entrei na faculdade, a ação católica não tinha qualquer vinculação com partidos políticos. Era um movimento muito ligado a... Vamos dizer, comandado no nível federal por pessoas ligadas à UNE. Enfim, um movimento católico. Era um movimento católico que tinha todas as matizes, desde os estudantes secundários, passando pelos universitários, passando pelos fundadores do Brasil Urgente, passando por muitos militantes de esquerda que me acompanharam pela vida fora, mas até então eu não os conhecia. Passando pelo Solero, passando por vários líderes políticos religiosos, vamos chamar assim. Era de formação católica, mas de profunda atuação política. Mas não havia uma vinculação. Eu não sei se alguns deles eram membros do PDC, ou de algum partido católico, ou cristão. Não sei dizer a vocês, mas seguramente eles não estavam vinculados a nenhuma organização política partidária, claramente. Quando você entra na São Francisco em 1966, como era o ambiente da faculdade nesse final dos anos 60? Como você... Conte um pouco da sua experiência acadêmica. Havia vários partidos na universidade e a faculdade de Direito ainda não era uma... Naquele momento ela não tinha um papel protagonista na USP como um todo. Ela começa a ter, a partir dos anos 67. Nos anos 66, era uma disputa interna. As questões que eram debatidas nas eleições do 11 de agosto eram questões internas. Administrou bem, não administrou bem. As apostilas eram de boa qualidade e não eram. Usou mal o carro do 11. Enfim, eram desse tipo. Em 67, era candidato à presidência do 11, o Aluísio Nunes Ferreira Filho. E aí, os partidos, vamos chamar assim, exceto o partido da direita e os partidos... Não, partidos, os ajuntamentos radicais que resultaram no CCC e outros. Fora esses, os demais, os de origem, alguma coisa conservadora, o Partido Socialista e outros partidos, se juntaram de início num partido chamado Nova Dimensão, para, em 68, juntarem-se todos no Movimento 23 de junho. E o Aluísio Nunes Ferreira, quando ele é candidato contra o João Roberto de Mello, o debate é um debate sobre questões internacionais, sobre a política de reformas universitárias que o governo pensava em implementar, era sobre o ensino. Então, de 66 para 67, eu identifico uma alteração completa. E o Aluísio Nunes Ferreira ganhou disparado. E ele, por sua dupla condição de estudante de Direito e estudante de Ciências Sociais, ele faz com que o 11 ganhe um relevo. E, a partir daí, sim, e eu próprio, quando fui presidente do Diretório Acadêmico, que era uma entidade criada pela Lei Suplicy, mas que a gente concorria para ganhar e impedir que a representação dos estudantes ficasse em outras mãos, eu fui presidente do Diretório Acadêmico. E aí, então, em 68 para frente, 69, aí sim havia uma unidade total. Havia uma brincadeira que, quando chegava um estudante, chegava alguém de terno na USP, no campus da USP, ou era polícia, ou era estudante de Direito. Então, um dia, o pessoal me para assim e eu falo assim, sou estudante de Direito. Quer dizer, então, a outra possibilidade era fatal, enfim. Em 68, a faculdade tem um grande movimento estudantil que toma a faculdade. Exato. Se você pudesse falar um pouco a respeito dessa... Sim, falo, falo, falo. Desse movimento? Pois é. Esse movimento tem... Ele... Em 68, nós estávamos realmente, vamos dizer, num limite. Era a linha do Equador, como ele se chama hoje em dia. Não é da sua época isso, mas a linha do Equador é quando o cidadão está no terceiro ano. Está no terceiro ano da faculdade, ele está na divisa. Ele vai cruzar a linha do Equador, é aquela linha que ele vai se profissionalizando, vai dando adeus às coisas boas da faculdade, à política, etc., e vai tocar a sua vida profissional. Então, aquele ano era crucial para mim, mas era crucial também para o movimento estudantil. Havia várias reformas que estavam em vias. O acordo do Macri-Zayde, reformas em vias de ser implementadas, a repressão aos movimentos estudantis era muito forte e as passeatas eram reprimidas e começavam, então, a prender gente. Havia notícias de tortura. O Congresso da Uni, de 67, tinha sido reprimido. O Congresso de Ibiúna, de 68, a gente já sabia que ia ser reprimido. Eu era candidato, então, à representação de CENTE, à presidência do Diretório Acadêmico. E aí, em 68, a gente resolveu, em junho, resolveu partir para chamar a atenção para essas questões todas e isso aconteceu no dia 23 de junho. O curioso é que dia 23 de junho é meu aniversário. E uma parte dos estudantes que tomaram a faculdade saíram de casa. E eu escrevi, depois de muitos anos, na Revista do Onze, tem um escrito meu em que eu altero as passagens, vamos dizer, políticas da época com o texto de um jogral que nós, que era a palavra de ordem de uma parte da tomada da faculdade, que era um texto sobre Joana d'Arc, em que os juízes queriam que Joana d'Arc, ela pelo menos confessasse, ela pelo menos aceitasse outra verdade que não a sua própria verdade. Eles só queriam que ela aceitasse, que ela aceitasse a vontade daqueles que a estavam oprimindo naquele momento. Que é um texto que dá para fazer até um paralelismo com aquele texto do Mário Benedetti, Pedro e o Capitão. O Capitão, a determinada hora, fala, eu já sei tudo, eu não quero nenhuma informação. Eu só quero que você diga, pelas suas palavras, isso que eu tenho justificado o meu papel de torturador. Então, não, era uma coisa muito forte à época. Depois eu escrevi um artigo, até interessante, depois vocês verem, para comentarem o que... Eu cometi essa mídia. O senhor, na época, estava já vinculado a algum partido político? Como é que o senhor se posicionou diante? Um partido político interno da faculdade. Eu fui do Nova Dimensão, que era um partido político que deu sustentação para a candidatura do Aloysio, que já caminhava para uma unidade que foi o Movimento 23 de Junho. E aí, realmente, a esquerda toda e parte do centro se incorporou a esse movimento. E esse movimento galvanizou a faculdade, ganhou eleições por 10, 12 anos seguidos. Não precisava fazer campanha. Era do Movimento 23 de Junho. Contra o PRA. Contra o PRA, exato. Contra o PRA. Curiosamente, na minha candidatura, eu litiguei, vamos chamar assim, com o Roberto Pasqualim, que era do PRA, e que era um estudante muito ousado. Ele ia às assembleias do CRUSP e se afirmava como um candidato do outro partido da faculdade. E, passados os anos, eu fiquei muito amigo dele. Quer dizer, essas coisas partidárias, elas se arrefecem um pouco, outras lutas aparecem. E ele é um advogado brilhante, ético, e eu tenho muita honra de ser amigo dele. Enfim, e à época, vocês iam se pertencer, foi se caminhando para uma unidade dentro da universidade e dentro do movimento estudantil como um todo. Houve muita lucidez nesses termos. Depois, houve as opções pela luta armada, e aí isso dividiu mais a faculdade. Mas, em termos de movimento universitário, o movimento 23 de junho foi vigente durante muito tempo. A tomada da faculdade... O que você participou dentro? Eu participei da tomada, enquanto a tomada foi processada. Aliás, ali houve uma coisa, em termos de direito, muito interessante. As pessoas que foram presas, foram aproximadamente 40 pessoas presas. Tem uma foto clássica de algumas pessoas descendo as escadarias com a mão na cabeça. 20 anos depois, eu entrei no 11 de agosto e falei, Ah, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano. E o presidente do ONS falou assim, são seus amigos. Quer dizer, para ele, aquelas eram figuras históricas, as figuras da foto. Enfim. Mas aí, essas figuras foram processadas. Todas as outras pessoas que depuseram, dizendo... Não houve desordem durante a ocupação da faculdade, ninguém roubou o livro. Alguns professores, nós apuramos que tinham levado uns livros para casa. Não houve nada. Sujamos a faculdade, é verdade, mas sujamos sem nenhuma possibilidade de problemas, etc. E todos os que depuseram... Depredações. Depredações. Foram processados. Anos mais tarde, dois anos mais tarde, eu estava com o presidente do diretor acadêmico, nós íamos arquivar aquele processo, porque o diretor da faculdade... Houve um processo judicial, outro administrativo. O diretor da faculdade, ele se propõe a arquivar e não conseguimos por um voto, que foi o representante dos estudantes. Um dos três representantes, era eu, um outro que compareceu, e um que faltou, este voto. Hoje, que eu sei as ligações que teve o terceiro estudante, eu acho que foi proposital. É o José Maria Barbizano. Ele faltou, disse que tinha uma audiência, mas hoje a gente sabe da ligação deles com vários oficiais da época do terror e, não sei, eu acho que hoje ele está precisando provar que ele tinha aquela audiência, senão a gente pode pensar mal dele, ou continuar a pensar mal dele. Enfim, mas, naquela época, havia uma, vamos dizer, uma, como é que eu posso dizer, uma ingenuidade, uma pureza muito grande em termos das bandeiras que a gente defendia, e não era aquela época. Eu acho que a universidade, o estudante deve ser, realmente, ele deve estar despido de grandes ligações partidárias, ele tem que estar, realmente, na frequência daquela pessoa que não está presa a nenhum status, ele tem que poder denunciar, ele tem que poder ser rebelde, ele tem que poder se insurgir, porque a gente vai ser advogado criminal depois e a gente sabe que é dessa insurgência, é de alguma marginalidade que se faz a arte, que se faz a criação, que se faz, que se alteram as coisas, não é? Enfim, eu procurei exercer a época. Minhas filhas, eu era, eu casei em 1972 com uma colega de faculdade, que foi sua colega, e ela, e desde então estamos juntos, e as duas filhas que nós tivemos fizeram USP, participaram, a que fez direito participou mais, a que fez medicina também, tem um sentido social muito exacerbado, mas ela o dedica na sua formação de médica, mas a outra era bem política, chegou à presidência do 11 de agosto e, enfim, e aí estamos no fim da universidade. O que você se forma em 70? Eu me formo em 70, em 69 eu me vinculo a um grupo de teatro, que foi para a França, com uma peça de Dibal Piveta, que foi advogado de presos políticos, e aí mais ou menos eu começo a exercer o meu papel de... Teatro, Centro Acadêmico de Agosto? O Teatro Onze, nós fomos para Nancy, enfim, fizemos o roteiro do Tuca. Era o Evangelho segundo o ZBD, era uma peça estranha política do César Vieira, e nós fizemos o roteiro do Tuca, dois teatros, um universitário e um profissional foram escolhidos para representar o Brasil. Naquela época não tinha mais prêmio, mas o teatro profissional que foi escolhido foi o Teatro de Arena. Então eu viajei junto com o Lima Duarte, com o time todo dele, para Nancy. E nós apresentamos em vários lugares, inclusive em Paris. Em Paris, os exilados brasileiros, nós estamos falando em 71, eles compareciam depois que as luzes apagavam. Depois que as luzes apagavam, a gente circulava e de repente a gente ouvia uma frase, e aí você está bem, tudo bem, aqui tudo bem, e passavam bilhetes, era uma apresentação em Paris, isso é uma festa. Isso em 69? Isso nós estamos falando em 71 já, eu já era formado, eu entrei em 69, mas fomos para a França em 71, e aí eu comecei essa vida de uma parte política e como profissional mesmo, como advogado, militante, que eu sou desde então. Você começa a sua vida profissional em 71? Em 70, me formou em 70. Uma coisa curiosa, eu encontrei anos depois com todos os colegas informados e eles falando do baile, falando da formatura oficial, eu não tinha nenhuma lembrança, eu lembro quando era coisa, quando eu tinha 4, 3 anos, na festa eu não conseguia entender e voltando para casa eu lembrei que eu não participei da formatura e nem da colação de grau oficial por motivos políticos, eu achava que não dava para, não era época de festa. É uma coisa curiosa, depois eu lembrei disso, mas na época havia essas decisões assim que eu não tenho foto do baile. A direção da faculdade, na época, ela apoiava os movimentos estudantis, o professor Pinto Antunes, ou era contrária a essa... O Pinto Antunes era um grande amigo dos alunos. Reformou o 11 de agosto, obteve do reitor que eu saísse do processo da lei 477, do decreto lei 477, eu estava iniciado por um manifesto e ele exerceu pressão para que a reitoria não prosseguisse nesse processo. Ele era amigo dos alunos, ele era conservador ao extremo, mas era amigo dos alunos, é algo que eu tenho a lembrança dele com muito carinho. Impediu que fossem cobradas muitas taxas que nos anos 70 deflagrou-se um processo de fim do ensino gratuito na universidade e com a cobrança de várias taxas, taxas de transferência, taxas de matrícula, taxas disso e aquilo. E eu me insurgi contra isso, e ganhei uma esposa com isso, porque a pessoa que mais reclamava disso era a que vinha a ser minha mulher, e eu representei contra isso, o Pinto Antunes cancelou, eu cresci aos olhos daquela moça e namoramos desde então. Foi uma coisa curiosa. Depois você começa a sua vida profissional, na sua vida profissional eu gostaria de destacar primeiramente dois tópicos, você como advogado de presos políticos e você com o procurador autárquico do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Então, se você pudesse falar primeiro de um e depois de outro item. Eu comecei em 1970, na realidade, em 1979, 70 como presidente do diretor acadêmico, eu comecei a ser conselheiro de muitos centros acadêmicos, da Poli, da Medicina da USP e de seus presidentes. Teve uma época que eu tive quatro, cinco anos de ex-presidente da Poli e da Faculdade de Medicina da USP como clientes, entre aspas, clientes amigos a quem eu aconselhava, a quem o centro acadêmico 11 de agosto e o diretor acadêmico emprestavam algum suporte técnico jurídico. E aí o Idbal, que era o autor da peça do Evangelho, segundo o Zebedeu, me levou para trabalhar no escritório dele. O papai era procurador e exercia em caráter integral, já não tinha mais escritório. Eu dei uma rápida passada pelo antigo escritório dele e fui trabalhar com o Idbal Piveta e o Idbal Piveta defendia presos políticos e assim ficou uma coisa natural. Minha primeira prisão política foi acompanhando o Idbal, eu fui preso junto com o Idbal, aliás, ele foi preso, eu era nada, ninguém. E eu acompanhei a prisão e na saída da prisão ele me deu a primeira lição, se você não for levado junto, fique para avisar os outros. Então, a gente faz tudo por solidariedade, menos ser preso. Fique solto para que você possa avisar, mas enfim, são lições da vida. Eu fui, então, comecei a advogar para presos políticos, já nos anos, no final dos anos 70, fui trabalhar com o Antônio Mercado Neto, o Antônio Mercado Neto virou depois um diretor de teatro, ele fundou e foi professor da faculdade de teatro da Faculdade Federal de Uberlândia, depois ele fundou a escola de teatro de Coimbra, onde ele está hoje e eu comecei a defender presos políticos com ele. Um dia ele me disse, amanhã eu não volto mais. E aí, eu comecei a advogar sozinho. Eu tinha como sócia Maria Regina Pasquale, também hoje está no Tribunal de Contas, Rosa Maria Cardoso da Cunha é professora no Rio de Janeiro, grande advogada, enfim, eu sempre... E aí começamos a advogar para presos políticos e aí foi a época intensiva, de 69 a 75, foi a época intensiva da advocacia para presos políticos. Essa advocacia era uma advocacia muito curiosa, porque de manhã a gente advogava, à tarde a gente advogava com os presos políticos e tentando aplicar a legislação vigente. À noite a gente falava contra a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei draconiana e, enfim, inclusive em 69 trouxe a pena de morte. Quando o senhor falava contra, falava no privado reservadamente? Não, falava, é sim, falava contra, em eventos a respeito da Lei de Segurança. Havia uma lucidez no movimento político de que era necessário minar as bases da legislação repressiva. E a Lei de Segurança Nacional, as várias leis foram sempre, até 78, um dos tripés, um das pontas de um tripé, que era a Lei de Segurança Nacional, a legislação contra os estudantes, que era o Decreto-Lei 477 e a legislação contra os sindicatos, enfim, todas as normas que impediam a reorganização dos sindicatos, das associações, etc. E tudo isso com o AI-5 dominando a partir de 68. Nesse momento o senhor teve aproximação com o MDB, procurar de alguma forma ter uma rede política mais forte? Não, eu nunca fui membro do MDB, sim, o MDB. Mas ali, já nos anos 70, nos anos 70, já havia, eu era próximo do grupo de Franco Montoro, enfim, era próximo. Os advogados de presos políticos, seu coração estava no MDB. Nós disputamos a Ordem dos Advogados do Brasil, em 1976, uma disputa clássica aqui no estado de São Paulo, em que a oposição ganhou na capital e perdeu no interior. Mas a brincadeira, o mote era a MDB na OAB. A campanha, até o Fernando Henrique Cardoso fazia campanha para a Ordem dos Advogados. Então, havia uma proximidade, mas não se confundia o movimento. Agora, advogado para preso político, impedia que se fizesse uma advocacia normal? Veja, eu fui mandado embora de três clientes, porque defendia preso político, e tive um problema no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, onde eu entrei em 1972, 73. Entrei, entrei, e me orgulho muito de ter sido procurador. Eu fiz a primeira sustentação do Supremo Tribunal Federal, do meu chefe, me acompanhou a Brasília, nunca tinha visto uma sustentação no STF, e eu fiz a primeira sustentação, nos anos 73, sei lá. Então, aquele povo que havia entrado no IPESP ao final de 72, foi um grupo muito ativo, gente muito preparada. Normalmente, o IPESP, ele valorizava o pessoal da casa, o que não era ruim, mas era um pessoal que havia crescido como... havia entrado no IPESP em outros cargos, havia crescido, a Constituição permitia. Eles foram subindo até chegar procuradores. Nós não, nós vimos do combate, nós vimos da advocacia. Então, nós tínhamos sempre advogados, embora com dois, três anos de experiência. Então, eu entro para o Instituto de Previdência e, ao mesmo tempo, eu mantinha a minha... vários sobreintendentes do IPESP, um chefe de gabinete em particular, que era delegado de polícia e vinculado à polícia política, mas era uma pessoa de grande discernimento, Gilberto da Cunha. O Gilberto, ele tinha grande discernimento, nunca me pediu nada, nunca me pediu que parasse, mas ele, de vez em quando, ele falava, olha, lembra de vez em quando que você é procurador do IPESP, lembra que o que você está fazendo, às vezes, reflete na gente e tal. Entrava por um ouvido, saía pelo outro e eu... Meu pai me dava conselhos de pai, ele também trabalhava no Instituto de Previdência, minha mãe dava os conselhos de mãe, cuidado, cuidado com as manifestações, etc. Mas eu comecei a entender o perigo nos anos 72, 73, você começa a ver 71, começa a ver as pessoas morrerem, eu estava na escola, morreu Chael, Charles Schreier, morreu de uma forma horrorosa, morreu torturado, não há dúvida, eles confessaram, isso estava esclarecido. Então eu comecei a entender que não era uma coisa política, a ditadura era para valer, os métodos eram duros e eu tinha essa convivência. Eu convivia como advogado do Instituto de Previdência e militava, e no escritório eu não fazia só presos políticos, eu fazia, enfim, o que faz um advogado com... Uma lembrança do episódio Herzog? Sim, sim, duas lembranças importantes, três lembranças importantes. E a missa do Herzog, eu discuti com a minha mulher em casa cedo, discuti com um sócio, com um amigo, me falou, vamos, vamos, então fulano não vai, alguém não vai para a gente poder ir, alguém fica de lado. Chegando à missa, se vocês se recordam, a polícia militar havia paralisado São Paulo para que ninguém chegasse à catedral, mas chegando à catedral eu vi que o evento estava sendo filmado, e não era pela mídia, e estava sendo filmado da platibanda da Ordem dos Advogados do Brasil. Triste falar isso. E, em terceiro lugar, a missa foi a lembrança, a lembrança de, enfim, uma coisa fortíssima de Dom Paulo, foi mais um ato ecumênico, Dom Paulo, o Rabino Sobel e o pastor Jaime Wright, três pilares aí, três pilares aí da linha de frente, da oposição ao regime militar. E eu conservo laços com essas pessoas até hoje, o Rabino menos que não vejo muito, mas Jaime Wright faleceu, mas Dom Paulo eu frequentemente vou vê-lo, vou vê-lo. Eu sempre brinco com ele, sempre que eu fico meio fraco assim, meio sem vontade, eu vou vê-lo, e ele tem aquelas coisas fantásticas, esperança, esperança, vamos, coragem, e aquilo. Olha, quem não viu Dom Paulo rezar uma missa na Catedral da Sé, levantar a Catedral da Sé, quem não viu o orador Dom Paulo, não sabe o que é oratória. Quando ele fala de esperança em esperança e fala agora vocês, então ele determina, ele manda que você tenha esperança, que você tenha coragem, é uma liderança assim, e a voz dele é uma voz tonitruante, e saber que ele enfrentou os generais, que ele ligava, que ele ombreava e eles o respeitavam, eles o respeitavam. Esse tipo de liderança era bem importante para dar ânimo para a continuidade desse trabalho. Ânimo e respaldo, ânimo e respaldo. E você, a gente não vai, quem lê os títulos dos cargos não vai entender nada. Dom Paulo era cardeal arcebispo de São Paulo, ninguém lembrava disso, ele era cardeal arcebispo da América Latina. Ele desembarcou uma vez no Paraguai, o Paraguai tinha uma coisa curiosa, não tinha cardeal arcebispo. Ele desembarca no Paraguai e ele tinha que ter pela Constituição, pela legislação paraguaia, tratamento de vice-presidente. Então, apresentou-se lá o ministro do governo Stroessner e falou, Dom Paulo, o cardeal, já estamos aqui para recebê-lo, cumprir suas ordens. Ele falou, boa essa, cumprir suas ordens. Ele falou, eu gostaria que vocês, em homenagem a isso que vocês dizem que é uma visita importante, vocês libertassem os presos políticos hoje que estão aqui. saíram nos presos com base nessa boa vontade que o governo tinha que ter com uma pessoa que tinha o status de vice-presidente. Então, Dom Paulo era essa figura. Nos anos 70, ao mesmo tempo que eu... Nos anos 75, voltando à questão do Herzog, quando o Marco Antônio Rodrigues Barbosa e o Samuel MacDow entram com a ação civil para... O Marco Antônio eram dois advogados que entraram com a ação do Herzog, a ação civil do Herzog. Eu tinha muita, muita proximidade com eles e, em seguida, quando o Herzog morre dia 25 de novembro de 1975, em janeiro de 76, é morto Manuel Fiel Filho. E aí, no caso do Manuel Fiel Filho, a igreja imediatamente, já com mais experiência, mobiliza todo mundo e mobiliza alguém para acompanhar o inquérito penal e esse alguém fui eu. Eu, então, acompanhei. Você já era ligado à Comissão de Justiça e Passos? Eu já estava começando a ficar ligado à Comissão de Justiça e Passos. Depois virei membro até hoje, sou membro da Comissão de Justiça e Passos. Mas a aproximação foi o pedir de Dom Paulo que eu acompanhasse, por indicação do Marco Antônio Barbosa e do Zé Carlos Dias, que era presidente da comissão, que eu acompanhasse o processo penal. E acompanhei, foi uma vergonha. O processo do Manuel Fiel Filho foi arquivado. Eles disseram que ele havia se suicidado com o Herzog. Eles disseram que havia um laudo dizendo que ele não poderia ter se suicidado. Esse laudo foi ignorado. O STM, que depois ficaria liberal, confirmou a decisão do juiz Arilton Fonseca e o caso foi arquivado. Depois se soube como o Manuel Filho morreu, como o Herzog morreu e foi sob tortura. Enfim, sabemos essas histórias hoje em dia. Algumas delas, pelo menos. E quais circunstâncias que a sua participação como advogado de presos políticos acabou se estendendo para além do Brasil? O senhor teve aí uma participação no âmbito maior de América Latina. Então, nesse ano de 75 e 76, eu atuei no caso do Fiel Filho, já atuava para vários presos políticos, atuei para muitos dos que haviam ido para o exterior. E ainda ontem eu lembrava, pensando no depoimento, quem me levou para essa história América Latina. E lembrei que foi, na realidade, Elza Lobo, que foi até pouco tempo, acho que ainda é hoje ouvidora do sistema de saúde de São Paulo. Uma grande batalhadora, uma grande educadora, trabalhou muitos anos pela educação e direitos humanos, ajudou a construir várias pontes com a sociedade, com o Estado. Enfim, uma figura notável que foi exilada, foi presa política, enfim, sofreu tudo que um preso político sofre e teve uma vida fora do Brasil muito grande. E quando ela retorna, ela me propõe a criação de uma associação latino-americana de advogados. E aí nós nos reunimos, dez advogados da América Latina, do Peru, do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, e montamos uma associação latino-americana de advogados, que eu fui o presidente. Único, até, de certa forma, porque eu fiquei durante muitos anos. E essas associações, como tudo o que ocorre em uma época, quando a América Latina vai ficando democrática, essa associação foi perdendo a razão de ser. Cada país começou a tomar conta de si, outras associações preponderaram, os colégios de advogados passaram a ter um papel mais atuante. Mas foi ela que me leva para isso. E aí, em 1980, vem para o Brasil Leandro Despuí, que depois é um advogado argentino, no exílio, e que depois seria o relator da ONU para a independência do poder judiciário, e que veio ao Brasil nessa condição. O Leandro Despuí, que hoje ocupa um cargo de controlador-geral da República Argentina, já foi embaixador da Argentina na ONU, foi ministro de Relações Exteriores. O Leandro Despuí me convoca para um processo de solidariedade ao Uruguai. E aí nós embarcamos pela história da solidariedade, em princípio ao Uruguai. Eu fiz a primeira missão deste núcleo de juristas, que tinha sede na França, para o Uruguai. Eu fiz a primeira missão. Também fui o primeiro a correr da polícia uruguaia desse grupo. A primeira missão que conseguiu entrar no Uruguai estávamos eu e o filho do João Goulart, o ex-deputado. Fomos os únicos que conseguimos entrar no Uruguai, os outros foram barrados na fronteira. E nós entramos, fizemos essa missão, corremos da polícia convenientemente. Enfim, mas estabelecemos as bases de uma cooperação com o jurista uruguaio, com os que haviam permanecido dentro do Uruguai. Nesse momento eu conheci os futuros presidentes do Uruguai, conheci todos, que eram jornalistas, que eram um pouco mais conservadores, um pouco menos conservadores. Conheci todos. Agora, o trabalho era mais difícil fora da fronteira brasileira ou não havia nenhuma diferença relevante? Pois é, aí eu aprendi. Nessas adanças pela América Latina, principalmente começou no Uruguai, se estendeu para o Paraguai depois, para a Argentina, para o Chile. E eu aprendi, na prática, o que quer dizer, o que direitos humanos quer dizer e o que significa a universalidade dos direitos humanos. Então, eu aprendi aí os princípios do direito internacional, dos direitos humanos, uma das características dos direitos humanos é que eles são universais. Ou seja, violados em qualquer parte que eles sejam, esta violação é de interesse de qualquer país. Quer dizer, o Brasil, dias atrás, a presidente Dilma muda a política anterior em relação ao Irã e isto é comemorado pelos iranianos. Isto, o Irã reage, como qualquer governo autoritário reage, mas a posição do Brasil era fundamental. E o Irã reage, mas em nenhum momento desqualifica a possibilidade do Brasil e dos outros países mandarem um relator ao Irã. E nenhum dos ministros dos governos militares com os quais eu me entrevistei nunca disseram, saia daqui, saia daqui, porque este é um problema nosso. Violação de direitos humanos é um problema nosso. O único presidente que fez isso com uma entidade de direitos humanos, diretamente, claramente, foi a Venezuela de Hugo Chaves, quando põe o Human Rights Watch para fora do país, prendendo os dois oficiais, inclusive o Zé Maria Vibanco, que é o chefe da organização, ele os pôs para fora do país porque eles estavam em uma missão de observação. Então, eu somo esses dados todos para a gente entender que ali eu aprendi na prática, no começo dos anos 80, que até as ditaduras, às vezes, não conseguiam infringir esse caráter da universalidade dos direitos humanos e da possibilidade dos países se importarem. Esse caráter de princípio universal, essa universalidade dos direitos humanos, ela se reflete, inclusive, na chamada jurisdição universal. Alguns tratados, um tratado contra a tortura da ONU, eles preveem, se alguém não for cometer o delito internamente no seu país, mas o crime é tão grave como o da tortura, se ele sai desse país, transita por outros lugares, ele pode ser processado por todos os países que forem partes daquele tratado. E isso motivou a prisão de Pinochet na Inglaterra, por exemplo. E ele só não foi processado na Inglaterra porque o Chile se comprometeu e realmente conduziu um processo de tortura em relação a ele. Por isso, essas campanhas, identificando o torturador, ainda que ele não seja punido dentro do Brasil, isso, pelo menos, tolhe os roteiros turísticos que eles podem fazer e que ficará limitado à Coreia do Norte, Irã. Quer dizer, é isso por onde um ditador que foi torturador, um general militar que foi torturador vai poder frequentar. Coreia do Norte, Irã, enfim, alguns países da África, que não são exatamente conhecidos pelo potencial turístico. Melisane, nos anos 70, então, você se divide profissionalmente entre a advocacia de prisos políticos, se aproxima do tema dos direitos humanos, se aproxima da Comissão de Justiça e Paz e trabalha administrativista. Fui advogado administrativista. Eu me formei na USP e fui fazer especialização de Direito Administrativo e Constitucional na PUC. Quer dizer, eu sou um dos poucos que fez isso. Você pertence à Escola de Direito Administrativo da PUC. Exatamente. Assim, formo Escola de Direito Administrativo, sim, dá muita honra para mim. Mas você, então, além desse teu trabalho de aproximação da área de direitos humanos, início de aproximação com a Comissão de Justiça e Paz, advogado dos políticos e advogado do Instituto de Previdência, isso nos anos 70. Vem a Lei de Anistia em 79. O que muda a Lei de Anistia e como vai se dar a sua advocacia e trajetória profissional nos anos 80? É claro que sempre incorporando essa vertente internacional que você expôs agora, não é? Nos anos 75, 76, começa o movimento pela anistia. Seguramente, todos os advogados, eu, inclusive, participamos dos comitês de anistia, redigimos projetos de anistia, havia várias entidades, vários comitês que produziram. Era uma atividade política produzir projetos em relação à anistia. Ao final de 78, o general Geisel, entendendo a importância da campanha pela anistia, ele faz o quê? Não havia mais presos políticos, desculpa, não havia mais partidos políticos clandestinos, eles tinham sido todos dizimados ou pela tortura, ou pelos massacres que houve, como o de 76, por exemplo, na Lapa, a chacina da Lapa. Enfim, todos haviam sido mandados ou para a prisão, para o cemitério, que era uma coisa absurda, mas, entendendo isso, naquela proposta de distensão do país, lenta e gradual, ele edita uma nova lei de segurança, ao final de 78, tentando desarmar a campanha pela anistia. E ele, a nova lei de segurança nacional, do final de 78, que foi editada, ao mesmo tempo em que se revogava o AI-5, no final de 78, ele não queria que o sucessor dele tivesse os instrumentos do AI-5, e aí a lei de segurança, o que rebaixa muito as penas, ela possibilita a soltura de vários presos, mais do que a lei da anistia em si, em 79. Em 1979, sim, vem a lei da anistia, muita gente começa a retornar, aquelas campanhas de 79, o irmão do Enfio, que seguia ainda asilado, então, há uma grande campanha política. E aí, ao final de 79, há uma anistia que não era a anistia dos nossos sonhos, não era a anistia que a ordem defendia, a ordem defendia uma anistia geral para todo mundo, a anistia veio muito parcial e muito restrita. Por quê? Porque ela anistiava só aqueles que não tinham sido condenados. Essa era a expressão da lei. E pouca gente não tinha sido condenada. Não seria quase... Ela anistiava todos que tinham sido condenados por crime de associação, crimes sem maior expressão, mas todos que haviam praticado os atos armados, assaltos, enfim, sequestros, ela não anistiava ninguém. Só se eles não estivessem condenados. E todos estavam condenados. Aí nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, depois da lei da anistia, e pedimos que o Supremo definisse o que era condenado. No meu caso, foi o segundo que chegou no Supremo. Eu defendi Altino Rodrigues Dantas Jr. E o segundo, ou o primeiro, mas foi um dos dois, ele é mencionado em outros casos depois. E o caso do Altino é o primeiro que chega, o ministro Leitão de Abreu, que tinha ido da chefia da Casa Civil do presidente Geisel. Ele foi dali, ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Este recebe os primeiros casos como relator. E eu fico satisfeito, porque era o único que tinha condições de não ser pressionado. E ele decidiu como mandava o direito. Ele disse que condenado para a lei de anistia correspondia à expressão condenado que o direito brasileiro sempre teve. Condenado é condenado definitivamente. Muita gente vai querer mudar isso depois com a lei da ficha limpa, mas condenado na tradição brasileira é condenado definitivamente. Faça bem a quem fizer esse raciocínio. Essa é a expressão que o Supremo naquela época afirmou e que corresponde à tradição do direito brasileiro. E aí, então, respondendo a tua pergunta, saiu muita gente com a mudança da lei de segurança nacional. Saíram algumas pessoas com a lei de anistia em si mesmo e saiu muita gente com essa interpretação que a gente foi buscar no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para esvaziar a campanha da lei de anistia. Então, nos anos 80, você não advoga mais para presos políticos? Você não há mais? Nos anos 80... Você se aproxima mais da área de direitos humanos? 82 foi o último processo na campanha... Nos anos... No final dos anos 70, início dos anos 80, foi o último processo político, que foi o processo do partidão de um lado e o processo da Ruth Escobar e do Aluísio Nunes Ferreira de outro. E eu defendi nos dois casos. E foram os últimos processos, já entrando nos anos 80, final do governo Figueiredo. Ela respondeu a um processo político, sim. Não foi presa a política, mas foi processada a política. Eles fizeram na campanha vitoriosa do Montoro, em 82, eles ofenderam o presidente da República, que foram processados. A Ruth Escobar chegou a ser condenada em primeira instância, eu defendi o Aluísio, ele foi absolvido em primeira instância, absolvido no tribunal, e a Ruth foi absolvida no tribunal. E o Partido Comunista foi julgar distinta a punibilidade de todos, porque veio a anistia, enfim, a anistia não só de 79, como a anistia do ato que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. E aí, então, acabou o processo. E eu participei disso. No começo dos anos 80, eu fui desembarcando na defesa da empresa política e começar a história da solidariedade latino-americana, os golpes são muito interessantes. Vamos dizer, se você analisar todas essas questões da desinstitucionalização da América Latina, é muito interessante, porque há uma ruptura inicial, a sociedade passa a conviver com uma ruptura inicial, com uma ordem jurídica absolutamente ilegal, inconstitucional, ordem jurídica, entre aspas, a uma tentativa de institucionalização dos regimes. Aqui houve uma tentativa de institucionalização, na Argentina, no Chile. No Chile chegou a haver um plebiscito para saber se o povo chileno aceitava a ditadura. No Uruguai houve um plebiscito para saber se o povo aceitava a nova ordem constitucional, como eles chamavam. E o povo sempre se pronunciou contra. No Uruguai era muito brejeiro, porque na época do plebiscito as pessoas saíam em tempo de sol, sem chuva, com o limpador de para-brisa ligado, o limpador de para-brisa fazendo um movimento. No Chile houve uma partida de um time contra o Colo-Colo, acho que era o Colo-Colo, e todos os torcedores do Colo-Colo, os torcedores contra o Colo-Colo, os torcedores de outros times, os torcedores de tênis, de tudo, o povo chileno estava aguardando um motivo para sair às ruas. O Colo-Colo faz um gol aos 44 minutos do segundo tempo, e ninguém nem queria saber quem era o Colo-Colo. Saiu todo mundo à luta com bandeiras contra a ditadura. Até teve alguns torcedores do Colo-Colo que saíram também festejando a vitória do Colo-Colo, mas todo mundo contra a ditadura. Então havia muito esse sentimento de que havia que aproveitar todos os momentos. E, portanto, fui vivendo essas histórias. Houve vários episódios, houve episódios de sequestros dentro do Brasil, de dois uruguaios, houve uma parte do exílio uruguaio que estava exilada no Brasil. Então houve muitos episódios, houve episódios de muita generosidade. Eu me lembro, uma vez, indo à Argentina e pedindo ao Colégio de Organizações de Direitos Humanos da Argentina que apoiassem a anistia no Uruguai. A anistia no Uruguai era a anistia aos presos políticos. Então, no Uruguai, anistia era uma palavra boa, como era no Brasil. Na Argentina era um palavrão. Era um palavrão. Anistia na Argentina era anistia para os torturadores, como veio a ser depois mesmo. Então eu me vi, molecote, advogado, 10 anos de formato, no meio de pessoas, um engajamento fantástico na luta pelos direitos humanos que deu vários desaparecidos na Argentina, muitos desaparecidos, milhares desaparecidos, e eles me ouvindo, pedindo que eles trabalhassem pela palavra anistia, ainda que no Uruguai. E eu tenho, então, neste dia, uma lição da generosidade argentina, quando eles dizem nós entendemos a dimensão da palavra anistia para o Uruguai, e nós iremos trabalhar para a anistia no Uruguai, porque grande parte do exílio uruguai foi na Argentina. Então, eles que consideravam um palavrão a anistia na Argentina, dão essa demonstração, fazendo um raciocínio ali político, na minha frente, e eu com a sensação nítida de estar vivendo a história ali, e eles se deliberam e realmente conduzem uma grande campanha pela anistia no Uruguai e contra a anistia na Argentina, aos torturadores. Então, eles sabem fazer essa distinção, e aí eu participei dessas histórias todas. Nos anos 80, começa uma campanha exigida pelo general Videla do Figueiredo, que era a repressão aos argentinos ilegais. E aí vem uma lei de estrangeiros. E aí, então, eu começo a trabalhar nessa frente de lei de estrangeiros também. A lei de estrangeiros de 1980, 81, se vocês tiverem interesse, vão à lei. A lei, pela primeira vez, ela usa expressões que nunca se utilizou numa lei brasileira. Ela fala, ela usa a expressão legislação brasileira, solo brasileiro, território brasileiro. Essas expressões, classicamente, nunca foram usadas na legislação pátria. Por quê? Porque nunca se referia, porque o brasileiro significava uma comparação com outros países. Então, a brincadeira aqui era o Videla que havia que havia redigido essa lei. Eram técnicos argentinos que haviam redigido essa lei. Porque se ela fosse redigida no Brasil, ninguém falaria em brasileiro, falaria assim, na expressão clássica, território nacional, solo nacional, enfim. E o Videla se encarrega de dar prova disso. Ele vem para cá em maio de 81, quando a lei foi mandada ao Congresso e volta em agosto de 81, quando a lei foi aprovada, o decreto-lei foi aprovado, aprovado daquele jeito, aprovado pela maioria que ainda o Congresso dispunha em favor do governo militar. O senhor teve nesse período, com todo esse trabalho dos direitos humanos ao longo da década de 80, uma aproximação maior, partidária? A única vinculação partidária vai ser feita nos anos 1997, a pedido do governador Mário Covas. Nunca antes eu tinha tido vinculação partidária. o que o senhor relata muito para a gente foi um caminho muito natural, desde a faculdade de São Francisco, passando pela defesa dos presos políticos, chegando até o âmbito maior de direitos humanos. O senhor deve ter tido contato com muitas personalidades políticas, quais, ao longo desse período aí, da década de 80, que mais foram chamando a atenção ou que tiveram contato com a... Eu queria ter essa tua colocação, que aproximação você tem nessa sua trajetória com o movimento das diretas já em meados dos anos 80? Bom, sim, eu fui militante do movimento direto já, frequentei o Vale do Engabaú como nunca havia frequentado, e, nessa época, eu tinha um interesse em convencer duas meninas de que essa era uma... Então, eu me vejo hoje e lembro claramente do dia, daquelas datas que você lembra o que você estava fazendo. Então, as diretas já... Eu lembro, uma das meninas tinha seis, outra tinha... Uma tinha sete, outra tinha cinco. Então, todas essas manifestações... A manifestação da Praça da Senha, eu tive medo de levá-las. foi em 83, 84, 84, 84, em janeiro, é porque em janeiro, era o Franco Montoro, só pode ter sido em 84. E eu tive medo de levá-las. Eu fui junto com o Iberê Bandeira de Mello, que havia sido meu companheiro de defesa de presos políticos, e para onde depois eu caminharia e caminhei para ser sócio do Iberê Bandeira de Mello. E fomos nós, eu e ele. Ele muito grande, o Iberê sempre foi uma pessoa muito grande. E eu e ele... Eu nunca fiquei tão próximo do Iberê quanto naquela manifestação, porque a gente estava esmagados, uns contra os outros. Mas eu sempre tive medo de multidão, mas não nesse dia. Curiosamente, não nesse dia. Você vai falar, não sei quantas mil pessoas na Praça da Senha, a gente mal podia se mexer, eu mal podia me mexer aquele clássico, quatro, cinco pessoas por metro quadrado. Não, não era dez, era uma coisa maluca. Você vê a Praça da Senha, você não vê as árvores, você não vê o paralelepípedo, você não vê nada, você vê só gente, uma massa. Então, aquela manifestação do Montoro, enfim, Bário Covas, aquelas figuras, levavam a gente. eu era advogado de preços políticos, fazia as palestras que precisavam para dizer, então, eu estava à disposição, a serviço, aquela história. Então, a serviço, convidou para falar sobre o movimento, falava a Constituição, qual era o golpe de Estado, o golpe de Estado virou para mim uma companhia, não por afeição, mas por tema. Então, aquela questão da toma do poder, da tentativa de constitucionalização do golpe, e a gente combatia muito isso, a gente evitava, por todas as formas, que fosse aceita a constitucionalização do golpe. A nossa tradição histórica era de votação direta, não tinha, aquilo era resquício da ditadura, e a gente já estava falando de ditadura, claro, o governo Figueiredo é um governo um pouco mais aberto, enfim, permitia-se isso. Aliás, eu e o Iberê fomos os primeiros a fazer, havia deixado de ser crime voltar a constituir partidos políticos. Então, nós criamos, eu e o Iberê e Marco Naum, criamos no escritório, hoje ele é desembargador, criamos no escritório um partido político, era o Partido Comunista Brasileiro, nós fizemos todo o expediente para a legalização e o Iberê foi despachar com o Armando Falcão, que perdeu a fala, ele ficou gago na hora que ele recebeu aquilo, mas ele, num primeiro momento, ele não lembrou que não tinha mais o crime. Então, o homem do nada a declarar ficou sem nada a declarar por gagueira, porque ele perdeu, porque todos os jornalistas acompanhando ali, foram até a sala do ministro, fiz o ministro. Enfim, mas, então, havia essa, a experiência profissional nossa, a época minha, do Iberê, ela já era sempre uma experiência profissional, profissional, enfim, competente, com clientes normais, mas sempre tinha algo próximo dos movimentos sociais, dos partidos, com clientes, com clientes. Advogado de muitos, fui advogado do Aluísio Nunes Ferreira, seguramente ele era do MDB, fui próximo de vários, ela muito próxima do Zé Gregório, mas nunca me vinculei. Eu sabia que, eu sabia que eu estava, que eu estava próximo nas causas, mas não necessariamente. Nós criamos vários, vários centros de proteção contra a tortura, etc., mas nunca nada partidário. eu tinha aquilo como, haveria uma militância partidária, mas haveria uma militância fora dos partidos, uma militância de uma... Eu me afirmava de esquerda, mas da ideologia, talvez, dos direitos humanos, que o Norberto Bob depois vai nos dizer mais tarde, que num mundo em que não se pode dizer tecnicamente se a direita e a esquerda, depois do Moro de Berlim caindo, direita e a esquerda fica difícil. E ele diz que, então, a distinção é entre pessoas que cumpriam os direitos humanos e pessoas que não cumpriam ou tinham uma linguagem de descumprimento dos direitos humanos. Então, eu era um pouco dessa... Eu já era bodo, antes do Bob dizer isso, eu já fazia essa distinção. Até porque, até porque, se você se lembrar da campanha pela distinção, e pelas diretas, era o Teutônio Vilela, o Teutônio Vilela, o grande senador do Teutônio Vilela, ele era da Arena. Ele ia visitar os presídios. Quer dizer, então, havia gente dentro do MDB com o qual a gente não se dava, havia gente dentro da Arena com o qual a gente se dava, assim, gente de muita dignidade, gente que, num determinado momento, votou pelo Tancredo Neves, gente que, num determinado momento, opôs-se, votou pela lei de anistia ainda, votou, às vezes, até por um projeto mais amplo de anistia que acabou não passando, mas votava, quer dizer, eram pessoas em que a dignidade delas estava acima do seu compromisso partidário. Então, eu não queria estar preso, para mim, eu sempre me achei um guerrilheiro dos direitos, isso, mas é uma expressão, não entendo, essa é uma expressão, eu nunca me vinculei a partir do político clandestino, mas eu sempre me achei uma pessoa que podia fazer determinada coisa e sair, fazer outra coisa e sair, fui me vincular a governos e partidos nos anos 95, 96, 97. você como paladino e guerrilheiro dos direitos humanos, você se aproxima de alguma forma do Congresso constituinte? Não tanto, não tanto, eu acompanhava bastante o Congresso, de longe, eu tinha um sócio que era muito próximo do Mário Cobras, que era Iberia Madeira de Mello, mas eu não tinha uma aproximação, eu tinha uma aproximação com o Miguelzinho Reale, com o filho do Miguel, Reale, idolatrava o professor Zé Afonso da Silva, fui tutear o professor Zé Afonso da Silva apenas quando fomos companheiros de governo do Mário Cobras, mas eu não tinha uma proximidade, a gente tinha sim algumas batalhas, a batalha pela inclusão de direitos, a batalha pela forma como o estrangeiro seria considerado a batalha pela qual os direitos humanos seriam considerados, mas ao Congresso constituinte em si mesmo, não. E essa sua aproximação com o PSDB se dá em meados dos anos 90, quando em 95 o governador Mário Cobras toma posse e você passa a ter uma primeira experiência de fato pública como secretário de Estado. Como secretário de Estado, mas eu havia sido chefe de gabinete no Instituto de Previdência na época do Montoro, nos anos 84. 83. Ah, você já tinha tido uma experiência? Sim. Eu havia participado da experiência do plano de governo do Montoro nos anos 82, 83, com o Zé Carlos Dias, com quem eu sou ainda hoje muito próximo, um amigo muito querido, que viria a ser secretário de Estado de Justiça do Franco Montoro. Então, eu acompanhava trabalho nas prisões, eu acompanhava, mais tarde eu viria a ser conselheiro do Conselho Penitenciário, mas eu acompanhava, eu tinha trabalhos criados dentro da Comissão de Justiça e Pais de acompanhamento de situação do mau estado das prisões, das violações contra os presos e, seguramente, eu tinha isso como um dever de trabalhar pelo preso torturado como nós havíamos trabalhado pelo preso político torturado. Era uma das missões da igreja, eu tinha proximidade com a igreja, nós fizemos um acompanhamento dos presos comuns cuja pena era excedida e fizemos isso pela Comissão Justiça e Pais. A pena era excedida ou então eles eram torturados, enfim, tudo que se falasse a respeito de um preso que uma denúncia que chegasse, a gente tinha. Eu fui companheiro nesse trabalho de dois procuradores que hoje engrandecem o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Estado Carlos Cardoso Oliveira e o Marco Benício Petreluzzi, que esse também foi secretário do Estado quando montou do Mário Covas. Depois, então, eu vim a ser secretário da Justiça. Você foi convidado por Mário Covas em 1995? Mário Covas me convida em 1994, ao final de 1994. Você participa do plano de governo dele? Eu participo desde março, convidado pelo Angarita. Eu participo do programa de Justiça, eu, Rubens Naves, o Toron, o notável advogado Toron, o Ranufo, José Afonso da Silva, o Ranufo de Mello Freire, o Luiz Antônio Alves de Souza, enfim, um grupo de advogados nós trabalhamos algumas questões, que era a questão da cidadania, da defesa da cidadania, a questão dos presos também, porque eu era do Conselho Penitenciário e tinha tido aquele trabalho a favor dos presos, então eu era do Conselho Penitenciário, então eu era a figura quase que natural sendo secretário da Justiça para também ser nos primeiros tempos da Secretaria da Administração Penitenciária. Então eu fui ao mesmo tempo durante sete meses... Você exerceu duplamente a função de secretário da Administração Penitenciária e secretário da Justiça e em defesa da cidadania. E em defesa da cidadania. O governador Mário Covas, estávamos caminhando para a entrevista coletiva, eu perguntei, governador, e a Secretaria de Assuntos Penitenciários? Ele falou, você é secretário da Justiça e está secretário dos Assuntos Penitenciários porque ele queria que tudo passasse para a Justiça. E eu provei a ele, foi uma atividade dura, foi a primeira vez que ele quase ficou bravo comigo, mas não chegou a ficar bravo, mas ele resistiu muito a manter a secretaria e hoje você sabe que foi a grande decisão, foi acertadíssima. Manter a secretaria? De Administração Penitenciária. E ele manteve e a secretaria cresceu. A secretaria de um assunto, quer dizer, de um assunto tão polêmico quanto esse, ela seria, o assunto seria tão importante nessa secretaria quanto no mundo da Justiça, mas se deslocada para a Justiça, ela tiraria o foco do secretário das questões de cidadania. Eu tinha isso claro para mim e o governador aceitou isso, então nós mantivemos as... Se não me engano, a secretaria da Justiça passa a se chamar E de Defesa da Cidadania nessa época? Com o governador Fleury dois anos antes. Dois anos antes. Ele juntou vários segmentos de consumo, terras, etc., e deu esse nome da Defesa da Cidadania. Nós robustecemos isso, vamos dizer, fazendo em cada órgão, criando em cada órgão uma mentalidade de cidadania. Aí foi outra coisa. Você, durante cinco anos é secretário da Justiça e Defesa da Cidadania? Sei que... Cinco anos, seis meses, cinco dias. Então foi um longo período porque você pega dois governos covas. Dois governos, o primeiro e o segundo. Segundo. E sei que você teve projetos brilhantes, por exemplo, o projeto Crave, mas eu gostaria que você nos fizesse uma apanhada da sua gestão como secretário da Justiça. E quais os grandes desafios daquela época? Então, eu acho que é o momento de uma reflexão interessante essa. O governo... O primeiro governo de Maricópolis foi talvez dos últimos governos que tenha tido um longo e muito concorrido projeto de governo. em que participou a cidadania como um todo. Os outros projetos de governo sempre foram concorridos, mas não tão concorridos nem tão largos, nem tão longos quanto o do Maricópolis. Depois, o marketing político ocuparia um espaço de muito destaque nas campanhas políticas e o programa teria um papel menor. Essa é uma questão interessante para a reflexão de futuras nossas, porque é importante isso. Então, em março de 1994, um ano antes, praticamente, eu me dediquei metade do meu tempo livre, metade do meu tempo profissional, inclusive, às questões convidadas pelo secretário Angarita, pelo deputado Antônio Angarita. Eu fui me interessar pelas questões da justiça, Alberto Toron, eu e Rarufo de Mello Freire, depois viria Edson Vismono e uma série de outras pessoas. E o... Antônio Angarita dispunha de um único projeto que ele me pediu para cuidar, que era um projeto que havia sido pensado por antigos desembargadores do Tribunal de Justiça, um dos quais hoje é ministro do Supremo Tribunal, presídio do Supremo Tribunal Federal, que é o César Peluso, que chamava Ninja. Ninja. Não me peça para dizer qual era a sigla, porque eu não vou, mas tinha núcleo, tinha justiça, enfim, Ninja. E era o Estado indo para a periferia. Era o núcleo de justiça indo para a periferia. Eu peguei isso e imediatamente eu gostei do projeto, não gostei do nome, meu nome era muito assim, com o cambolesco, ninja, dar uma ideia de ataque à noite, toda aquela figura. Então, abandonamos o nome, mas a ideia, aperfeiçoamos a ideia e a ideia veio a ser exatamente o embrião dos Centros Integrados de Cidadania que hoje estão no governo do Estado de São Paulo, no governo do PT, em vários governos PT, governos municipais, enfim, pegou. Foi uma ideia que nós tivemos a generosidade de não marcar partidariamente, mas foi uma ideia que foi a ideia do governo Covas e que representava o quê? Que representava portas abertas. É a experiência que nos Estados Unidos chamam de multi-doors court. É a corte por onde você entra por muitos lados nessa experiência. qual é a diferença disso e de um núcleo de justiça convencional? É que na experiência da justiça convencional, a gente entra no fórum e o nosso problema ele é tratado como se fosse carne no açougue. A gente tira o aspecto afetivo, deixa de lado, o aspecto econômico, deixa de lado, corta a parte financeira, econômico-financeira, deixa de lado e entramos, então, com a parte jurídica. Como se aquilo fosse, se alguém tivesse problema jurídico. Então, você chega na sala do juiz com o problema jurídico dele. É claro que não dá certo, que ele resolve o problema jurídico, não resolve o afetivo, não resolve o financeiro, enfim, o político, às vezes. E no centro integrado de cidadania ele entra com o problema global e ali ele vai poder falar com o juiz, com o promotor, ele pode falar com a advogada, ele pode falar com a questão de emprego, relações de emprego, ele vai entender como é que ele pode sobreviver, ele vai pegar os documentos que ele não tinha, ele fala com o psicólogo, ele fala, às vezes, com o psiquiatra, ele fala com o PROCON, se é uma questão de consumo também. Enfim, são várias, é o Estado comparecendo na periferia da cidade onde o Estado não era presente. O Estado ausente é, naquela época nós tínhamos uma pesquisa, primeiro, justiça não era problema, justiça estava em décimo lugar nas preocupações do cidadão, mas as pesquisas mais específicas a gente dispunha eram de que 55% dos problemas no Brasil eram resolvidos fora do marco juiz, promotor, delegado. Eram resolvidos de que forma? Não necessariamente pela via pacífica, às vezes, com a presença do tráfico, às vezes, com a presença das lideranças do tráfico, às vezes, é claro, com a presença de lideranças religiosas, mas fora dos marcos oficiais. Então, os centros de integração de cidadania eram a diferença entre um Estado que não ia à periferia e o Estado que vai à periferia. Então, essa foi a grande ideia, mãe. E o primeiro a gente foi criar em 97, hoje tem poucos ainda, mas já deve ter uns 12 em São Paulo e vários outros no interior, seja do governo do Estado, seja do município, seja do governo federal, incentivando. A ideia do Cravo veio em 98, mas era um compromisso de campanha, era um compromisso de campanha, era a ideia da violência marginal. Como é que o Estado cuida da violência marginal? a gente cuida tanto dos direitos humanos, mas quando cuidamos também dos direitos humanos, dos presos, se fala tanto, mas como é o preso e o preso que sai ou o cidadão que ainda não está preso, que fere o chefe de família, que mata a mãe de família, como é que fica esse caso? Como é que fica a vítima? Eu tinha uma imagem assim, o cidadão sai de casa de manhã, passa a mão na cabeça dos seus filhos, beija, despede-se da mulher, combina alguma coisa para a noite, diz que o horário vai chegar, pergunta se quer pão, etc. E ele é morto na rua, ele morre vítima de um assalto. Aquela mulher que estava ali cuidando dos filhos, levando os filhos para a escola ou tendo um pequeno emprego e tal, a ligação daquela figura que desaparece com o mundo do trabalho, com o mundo do lazer, com o Estado, era o marido. E ele desaparece, então o que a gente faz? Então nós criamos esse serviço que depois foi brilhantemente ocupado por outras pessoas, você mesmo teve a sua, não sei se você também teve a sua passagem pelo Crave. Então, e no Crave a gente pega essa mulher e essa família e dá alguma assistência psicológica da uma assistência social e da uma assistência jurídica. A assistência psicológica breve, terapia breve. Mas nós fizemos isso, eu aprendi com o Mário Covas, aprendi no governo do Mário Covas, aprendi com os meus companheiros que uma política pública ela é criada para resolver uma demanda pública, mas ela nunca deve ter só essa finalidade. então eu aprendi que quando a gente cria uma política para atender a vítima a gente precisa emitir alguns sinais. Um sinal de democracia, ou seja, eu devo criar uma política barata que o Estado participe e que ela possa ser reproduzida e que ela seja feita com os direitos da pessoa sendo respeitados. em muitos lugares a vítima ia reclamar, mas ela era tratada tão mal que se poderia falar de uma segunda vitimização. Então nós criamos um lugar que era amigável, ele não tinha nome de Estado, ele não tinha placa na porta, brasão, era uma casa, era uma casa como outra qualquer e a pessoa entrava ali, não tinha identificação, a pessoa entrava ali, era recebida por pessoas bem educadas, pessoas queridas, ainda hoje são queridas, eu cruzo com vocês, eu cruzo com muita emoção com vocês e o seu problema era resolvido, era como um amigo. É lógico que muitos delegados, muitos pastores ou padres faziam isso nas suas delegacias, nas suas missões, nas suas igrejas, eles davam esse apoio, esse suporte e esse suporte era necessário para que essas pessoas voltassem ao patamar de cidadania que elas tinham quando o chefe de família ou a chefe de família havia desaparecido pela violência marginal. Então, esse era o cravo, uma ideia é recuperar a vítima. A vítima era tão esquecida que esse artigo que falava com o Estado devia tratar da vítima era o último da parte permanente da Constituição Federal. O último, mas Mário Covas tinha dito, vamos cumpri-lo. Foi uma coisa que ele gostou muito. em 1998 eles me disseram isso é coisa eleitoreira porque Mário Covas é candidato em 1998. Ela sobrevive, nós estamos em 2011, 13 anos depois eu sempre vejo pessoas lá com o mesmo ânimo, com o mesmo espírito. Mudaram algumas coisas, mudaram algumas características, mas com o mesmo espírito que a gente teve lá atrás. E eu tinha a ideia das parcerias. A política pública pode ser feita pode ser feita só pela Secretaria de Justiça? Pode? Ok? Não vamos fazer. Vamos chamar a universidade, vamos chamar chamamos a FMU. O reitor da FMU na época ele era muito próximo ao político com o qual nunca me identifiquei, embora tenha convivido com ele, prefeito, o governador Mário Covas, governador, mas ele foi um homem que sempre me tratou muito bem. e o reitor das faculdades metropolitanas unidas entendeu a necessidade e emprestou a sua faculdade de psicologia. A PUC, por exemplo, também foi chamada, emprestou a sua famosíssima escola de serviço social. Enfim, fomos buscar parceria na Federação do Comércio. Havia coisas muito interessantes. Um dia eu abro um jornal está um artigo do Abraham Scheinman falando bem do CRAV, falando bem de algumas políticas públicas. Por quê? Porque isso era o envolvimento de setores significativos do empresariado e da sociedade paulista. Eu abri o jornal uma vez e vi um artigo do ministro da Justiça, do Miguel Reale, do pai do ministro da Justiça, do velho Miguel Reale, falando do SIC. Uma emoção incrível, quer dizer, um jurista daquele porte do Miguel Reale falando como era importante aproximar a cidadania daquela forma e outros falando do CRAV. Enfim, essas políticas públicas a gente tratou de colocar todas em funcionamento junto com um meio que nós queremos de ouvir a cidadania, os direitos humanos, que era a política da porta da entrada. A secretaria haveria de ser a porta de entrada para qualquer problema da cidadania. O governador Mario Covas tinha uma mania de dizer que o Estado provê tudo, mas para eu saber onde é do Estado que eu posso ter o meu problema resolvido, eu preciso fazer um curso universitário. E se eu fizer um curso universitário, eu não preciso do Estado. Então, ele tinha essa história e aí nós criamos não só esses SICs, mas dessas ideias todas, surge com a participação fundamental da Casa Civil, da Prodesp, surge o Poupa Tempo, que é essas formas de resolver, amigáveis, de resolver o problema do cidadão. Uma vez eu falei para uma, eu lembro sempre disso, uma vez eu falei para uma senhora em 1995, do alto da minha recém-enforçada secretaria da Justiça, eu falei, qual é a distância entre o Estado e a cidadania para a senhora? Ela me respondeu com a sabedoria do povo, ela disse três condições, três condições, quer dizer, essa era a distância do Estado de cidadania, ela tinha que pagar um monte de coisa, um monte de dinheiro para vir o Estado e o Estado só funciona na hora que o emprego dela funciona, ou a época funcionava, entendeu? O Estado não funciona sábado, é claro, o Estado fecha às seis, quer dizer, que é exatamente o horário que ela fechava. Então, aí, os SICs e o Poupa Tempo abriram às sete da manhã, abriram sábado, um pouco entendendo esse problema da cidadania e por aí foi, enfim, os programas de direitos humanos, a minha emoção quando no parque do Ipiranga, o Milton Nascimento fazendo um breve discurso em favor dos direitos humanos, porque ele ia cantar no lançamento do programa de direitos humanos, falando de uma política pública que ele não conhecia direito, mas que ele entendia, que havia sido criado em Viena, criar programas de direitos humanos, o Estado falar com a sociedade, estabelecê-lo, entender em como é que, em que pontos eles podem caminhar juntos, criar esses pontos, identificá-los concretamente, criar um guia desses pontos e cumprir esses pontos. Há muita coisa que separa a sociedade e o Estado, enfim, ok, deixa de lado, mas para os programas de direitos humanos, isso é o comum, vamos realizá-los. o governador Mário Cozzi fez muitos elogios à Secretaria nessa época, não a mim, não a mim, mas eu me apresentava com uma equipe, ele nunca falou você, ele falava vocês da Secretaria da Justiça, porque era uma coisa comum, era uma coisa da coletividade, havia uma noção de coletivo na Secretaria da Justiça, ele falava vocês lá da Secretaria da Justiça, nos últimos tempos, as últimas vezes que eu despachei com ele, ele voltou a falar isso do vocês, ele falou assim, vocês honraram todos os compromissos que eu assumi na área da cidadania, vocês honraram todos, vocês, não era uma coisa para mim, eu sabia que não era para mim, eu tinha essa, não era nem generosidade, eu tinha essa sabedoria de entender que não era para mim aquilo, era para toda a equipe, para todo mundo, ele sabia o nome das pessoas, porque eu levava ela, eu levava essas pessoas a despachar com ele, ele as identificava em cada momento, ele sabia, essa pessoa é lá do vocês da Secretaria. Pelo que o senhor nos relata, de tantas coisas novas, nesse período de redemocratização do governo Covas, considerando que a gente, historicamente, no Brasil, teve uma tradição republicana muito complicada, com muitas vindas e vindas, uma série de problemas, o senhor percebeu reações de setores conservadores, na época, contrários à política do governo de proporcionar uma abertura maior para o cidadão? Nós implementamos vários programas, várias políticas públicas, inclusive políticas públicas de qualidade, da defesa do usuário, do serviço público, e havia várias resistências. Aos programas de direitos humanos, havia uma resistência que era, fundamentalmente, a resistência no meio militar. e eu também implementei, nós implementamos várias políticas ligadas à questão agrária e fundiária, e havia também ali um receio dos movimentos sociais que estavam em volta da questão fundiária e da questão agrária. Então, esta era, havia dois tipos de resistência. Uma era a resistência à questão política mais fortemente considerada, foi da Secretaria de Justiça que saiu uma parte da Lei 9.140, o Zé Gregório reconhece isso no livro dele. Foi ali que a gente bolou a participação da sociedade civil, dos familiares de presos políticos na comissão, em que o Estado culminaria por reconhecer a sua responsabilidade pela morte de tantos presos políticos. e a questão agrária também incomodava muito alguns setores do governo federal, mas notadamente o meio militar. Nós superamos isso, a resistência aos programas agrários e fundiários, a gente enfrentou indo às fontes. Eu debati o programa com lideranças, o diálogo era grande, eu acho que se é uma qualidade que aquela época da Secretaria fica conhecida pelo diálogo. Nós conversamos, eu fui falar com o comandante do segundo exército, toda, fizemos uma reunião dentro da sala de situação do quartel general do segundo exército, ou seja, eu fui falar com os ruralistas, nós vamos fazer isso, nós estávamos realizando uma política pública bastante centrada, orientada para a recuperação de terras devolutas, era muito clara a nossa política, não estávamos fazendo necessariamente reforma agrária, nós estamos usando terras de Estado e usando com muita consequência. Os nossos beneficiários dessa política viraram produtores, pagavam ICMS, rodavam a máquina do desenvolvimento, influíam nos municípios, então nós viramos a roda do desenvolvimento, isso eu havia prometido e isso nós fizemos. havia uma resistência no meio militar a essas questões de indenização por tortura, por indenização por morte e desaparição forçada, mas essas resistências eram mais centralizadas no governo federal. A resistência que eu enfrentava era a resistência que todo militar em direitos humanos enfrenta. no segundo mês de governo eu fui procurado por um delegado que depois chefiou a mim e esse delegado me disse o senhor nós temos eu tenho informações de que o senhor está sendo o senhor foi monitorado. Eu falei sim a minha vida inteira. Ele falou não agora já como secretário e ele me mostrou gravações em que alguém relatava ao setor de informações da Secretaria de Segurança Pública reuniões que eu tinha com organizações de direitos humanos. É a primeira vez que eu falo sobre isso. E eu fiquei extremamente indignado fui ao Zé Afonso e disse o que estava havendo mostrei a ele e falou não, isso é um burocrata desavisado não era. Também não era do conhecimento do Zé Afonso evidentemente que não. Mas era uma comunidade de informações que ainda existiu durante muito tempo. Houve um secretário da Justiça do Espírito Certo Perlice Cipriano que é hoje de novo ele é secretário da Justiça lá e ele me disse nós estamos sendo vigiados. Eu falei quem está vigiando você Perlice? Ele falou não, não sou eu você também e aí ele me mostrou o relato dos serviços do Espírito Santo já como secretário ele sendo identificado porque a gente fazia nós fazíamos reuniões secretários de justiça então nós éramos ainda ou seja em 95 a máquina de informações que não servia mais nenhum senhor claramente identificado vigorava a gente sabe que ainda hoje há por aí algumas alguns bolsões alguns quistos autoritários alguns bolsões de informações que estão por aí hora omitindo hora revelando informações após essa sua gestão na Secretaria da Justiça onde se criam esses programas de direito à cidadania de apoio à cidadania de direitos humanos você sai da secretaria em 2001 eu saí da secretaria em julho de 2000 o governador tinha me convidado para continuar no segundo mandato mas havia uma pressão familiar muito forte eu tinha uma expressão cunhada naquela época eu falava as minhas mulheres o senhor pode ir em tal lugar e falar as minhas mulheres mas elas eram minha mulher e as minhas duas filhas ele virou uma expressão que virou carinhosa ele disse o governador as minhas mulheres não permite mais que eu continue mas ele me convenceu a ficar um tempo mais isso era em 98 aí chegou em 2000 ele estava aparentemente curado da minha daquela primeira enfermidade hoje a gente sabe que não mas aparentemente ele estava curado mas infelizmente mas nesse meio tempo enquanto ele se achava curado eu pedi novamente para sair e depois de muita resistência ele ficou dois meses resistindo ele me liberou eu escrevi uma carta para ele escrevi uma carta como aquelas cartas que se escreve a um pai e ele se comoveu e eu disse a ele que eu precisava sair sem crise não havia nenhum problema não havia nada e esse era o momento certo para eu sair e ele se convenceu eu disse fizemos uma cerimônia muito emocionada eu tinha entrado na secretaria sem conhecer Mário Covas e depois disso fui convivendo com a ética dele fui convivendo com a forma de pensar dele com a linha de princípios a linha principista que ele sempre adotou e ele passou a significar como verdadeiramente um pai para mim como se eu tivesse a chance de ter um segundo pai a despedida foi muito foi muito bonita eu saí eu saí em 2000 fui para a atividade privada mas aí continuei continuei como secretário daquela época virei uma pessoa que ao tema de direitos humanos eu acrescentei esse tema das ouvidorias o tema do usuário de serviço público o tema da ética o tema da cidadania que enfim eu era um 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 experto em políticas públicas fui contratado pelo Paraguai para fazer o programa de direitos humanos do Paraguai para coordenar enfim fui a vários lugares no Brasil e fora do Brasil e aí continuei essa experiência da América Latina que eu já havia trazido de antes e passei por várias organizações era importante lembrar que eu tive uma formação uma formação superior em direitos humanos eu eu formei-me em direitos humanos pela 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 pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos ou seja eu era uma pessoa que que ademais de um militante eu era um estudioso dos direitos humanos e isso também me ajudou a a integrar sucessivas missões e sucessivas organizações inclusive hoje eu sou membro da Comissão Internacional de Juristas eu realizo várias missões durante todos esses anos sempre realizei é a forma que eu tenho de repartir um pouco essa experiência agora já pelos países da América Latina pela enfim América Central das políticas que foram implantadas naquela época que relações de continuidade que o senhor vê ao longo desses últimos governos do estado de São Paulo olha eu vejo que que aquelas políticas não eram datadas elas continuam até hoje o centro de integração de cidadania continua o CRAVE continua o centro de referência da vítima que é o CRAVE continua continua o programa de direitos humanos continua o programa de defesa do usuário do serviço público às vezes não passa um pouco mais lento do que a gente gostaria mas mas há núcleos de resistência a essa lentidão a FUNAP é seguramente um deles prepara os ouvidores prepara toda a equipe que trata do sistema de proteção do serviço público de proteção do usuário do serviço público então eu vejo que hoje com várias contribuições essas políticas todas ficaram eram políticas eram demandas importantes que ainda correspondem a exigências atuais da cidadania o projeto de lei por exemplo de defesa do usuário do serviço público é exatamente a nossa lei de defesa do usuário do serviço público que nós aprovamos aqui na Assembleia de São Paulo nos anos 1999 e o que falta o que faltaria ainda o que nós precisaríamos suprir para avançar ainda mais em direção a uma cidadania plena a cidadania é um processo eu a defino assim a cidadania é um processo de construção da convivência aprendi isso com o professor Alfreda Silva Teles a quem pediu uma conferência sobre sobre direito e ele disse em dois minutos direito é convivência direito é entender os seus direitos lutar pelos seus direitos mas ouvir o direito dos outros ouvir o outro então o exercício da convivência é exatamente uma atividade de cidadania são várias são são pessoas exercendo seus direitos de uma forma contínua umas de uma forma mais acendrada outras de um de um outro lado mas não eu sempre me insurjo contra aquela história meu direito está onde termina o direito do outro não é uma coisa não é uma limitação desse tipo até porque há um sentido de progressividade entre outras características dos direitos humanos eles são progressivos ou seja hoje nós descobrimos tal qual a ciência da telemática da informática nós descobrimos novos direitos descobrimos novas formas de nos relacionarmos entre nós e com o mundo e portanto vários direitos várias situações surgem a demandar uma regulação então os direitos são progressivos então os direitos nós temos que conviver o exercício do meu direito com o exercício de outros direitos nem os direitos individuais devem prevalecer somos coletivos nem os coletivos sobre os individuais esta eterna luta entre o pacto de direitos humanos civis e políticos e o pacto de direitos econômicos sociais e culturais eu sempre faço uma piada entre as duas que é a seguinte eu estava na China acompanhando o Zé Gregório de uma missão e Madalena Albright representava o governo dos Estados Unidos e foi se encontrar com o premier chinês e eu imagino a conversa deles o premier chinês ouvindo com aquela atenção e a Madalena Albright dizia quando é que os senhores assinarão o pacto de direitos civis e políticos e o premier chinês dizendo no mesmo dia que vocês assinarem o pacto de direitos econômicos sociais e culturais então não existe essa dicotomia nós somos pessoas integrais a pessoa que está sentada aqui que quer ir ao teatro que quer ver seus filhos educados quer ver seu neto formado é a mesma pessoa que quer ter o seu direito de liberdade preservado que quer ter o seu direito de voto respeitado que quer ver eleitas pessoas que tenham que tenham condições de representar então esses direitos são todos entrosados e nós temos que exercê-los dessa forma a arte da convivência é exatamente essa a arte de ajustar tudo isso e impedir que haja vamos dizer superposição indevida de uma pessoa sobre a outra é exatamente isso que a justiça faz que os operadores do direito fazem que a palavra é o instrumento dessa ação é pela palavra que é uma forma tão difícil de exercer mas é pela palavra que a gente compõe situações resolve situações convence pessoas faz prevalecer algumas ideias então o uso ético da palavra faz com que a gente estabeleça a convivência e faz com que a gente estabeleça a cidadania eu só vivi da palavra e aprendi isso claramente com um preso que durante aquelas épocas áreas das rebeliões enfrentei sei lá 21 rebeliões e eu falei ao preso olha aqui nós não vamos para frente o senhor vai para o senhor vai para aquela esquina desarmado que eu irei desarmado eu não estou armado abria o paletó e ele falou o senhor tem a caneta o senhor nunca estará desarmado então a gente tem que entender a força que tem a palavra a palavra escrita a caneta como me ensinou o preso a gente tem que entender essas coisas e saber usar e estabelecer isso regras em favor da convivência regras plausíveis em favor da convivência nessas andanças pela América Latina eu tenho visto coisas impressionantes eu tenho visto pessoas que são vistas como grandes chefes de estado e que estão pressionando os direitos humanos a gente vê algumas quando você entra num lugar e que você acostuma os olhos com a escuridão você fala humm esta foto não é boa então quem está de fora às vezes quem está do terceiro andar às vezes vê claramente uma configuração que os que estão dentro não fazem então nessas missões às vezes a gente faz algumas análises eu e meus companheiros as missões e a gente verifica que como a cidadania por aí é maltratada e às vezes aceita coisas que a gente hoje olhando para trás a gente fala não devemos aceitar não podemos aceitar nós temos que eu estou lendo um livro hoje que é que ele focaliza a importância de um fato na vida de uma pessoa e a pessoa que tem capacidade de por um fato alterar toda a sua vida não é treino noturno para Lisboa Pascal Mercier e acontece uma vida uma coisa na vida do professor e o professor faz com que tudo mude e era o exemplo eu sempre eu sempre dava um exemplo assim caminhando para o trabalho acontece alguma coisa do seu lado você está atrasado do trabalho e você faz o que você faz o que qual é a resposta que a gente dá eu estou atrasado do trabalho desculpa